Peixes, meu tarô quer falar com você, meu amor. Hoje dia 13 de outubro, teremos magia no Insta. Link na bio, tá? Mais tarde, um pouquinho. Agora não. Dia de magia, da prosperidade. Olha só, dificuldade, né? Todo mundo passa, é material, é emocional, né? É conflitos internos, conflitos com pessoas, normal, tá? Não se limite a crenças, não se limite a dogmas. Tem coisas, às vezes, que prendem a gente. Ah, eu fui criada pra achar que... Um exemplo disso, tá? Que quem tem dinheiro é amaldiçoado, que toda pessoa que tem dinheiro é só um exemplo, amor. Que toda pessoa que tem dinheiro é casquinha, que toda pessoa que tem dinheiro não é feliz na vida. Quando você pensa isso a respeito de dinheiro ou de qualquer outra coisa, você já energiza isso pra você e diz pro universo. O universo, eu não quero dinheiro não, porque se você me mandar dinheiro, eu não vou ser feliz, porque todo rico é infeliz. Vocês estão entendendo isso? Então vamos deixar esses dogmas, esses pré-conceitos, conceitos antigos também, que impuseram na mente da gente, desde novinhos, vamos deixar lá pra trás e pensar sobre a prosperidade, sobre a fluidez, sobre a vida, sobre ser feliz, sobre ter tudo o que puder, o que quiser, que você é capaz sim.